Se inscreva-se no canal Edivaldo do canal e deixe seu joinha e compartilhe. Preso nesse quarto, liga a solidão Imaginando se você pensou em mim E quando me deixou aqui. Um vai quente da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer Mas pensa de viver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Um vai quente da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer Mas pensa de viver comigo aqui Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Pensou em mim E quando me deixou aqui Um vai quente da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Vem me fazer feliz Esperando amanhecer Vem me fazer feliz Fico aqui Fico aqui foi o que eu sempre quis Fico aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Fico aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz